Olá meus amigos, hoje vou deixar aqui uma dica para vocês sobre cebolinha no vaso. Vocês estão vendo aqui essa cebolinha minha, ela passou por alguns problemas aí, ficou bem feia e agora ela está começando a se recuperar. Mas uma dica importante sobre a cebolinha é o seguinte, vocês podem ver que essa desse vaso aqui, ela está bem fininha, bem pequenininha e bem fininha. Por que? A cebolinha ela tem uma tendência a formar tolceiras, que é o que? Várias plantas novas que vão surgindo ao longo do tempo e ficando juntas. Então essas tolceiras, elas tem o inconveniente de fazer a planta raliar. Você pode ver que aqui está muito perto uma da outra, fica tudo raliado a cebolinha. Elas ficam fininhas aqui e acaba não chegando naquele tamanho legal que a gente costuma gostar. Essas outras, por outro lado, pode ver que elas estão ficando maiores. E por que? Você pode ver que só tem uma gema aqui, um pé só, né? Está vendo? Um pé só em cada ponto aqui. Então é uma dica aí, se a sua cebolinha começar a ficar fininha, tira ela da terra, né? Se quiser até cortar um pouquinho, alguma coisa assim, e desfaz a tolceira, espalha as plantas, né? Nesse processo você pode ou aumentar os seus vasos de cebolinha, ou jogar fora algumas plantas, né? Infelizmente você pega as melhores, seleciona as melhores e joga fora o excedente. Pode dar um pouquinho de dó, mas é melhor você perder algumas plantas e ter cebolinhas maiores, do que ficar com um monte de cebolinha ali, tudo fininho, parecendo um cabelinho, né? Então, aqui um outro exemplo também, ó, está vendo? Essa cebolinha está bem fininha porque formou uma grande tolceira aqui. Eu tenho que depois pegar e desfazer essa tolceira para ela crescer mais. Outra coisa, a cebolinha gosta de água. Se você deixar ela sem água, ela vai murchar, consequentemente, vai crescer pouco. Então, principalmente vasos, os vasos costumam secar com muita facilidade. Então, toma cuidado com isso, quando você estiver plantando a sua cebolinha, mantenha a terra do vaso úmida. Se você quiser colocar alguma coisa por cima da terra, igual o meu aqui, está com um pouco de palha, né? Aí você põe o dedo e você vai ver que a terra ali está ainda úmida. Um pouquinho de palha, a própria casca de pin, igual a essa aqui, ó, ela ajuda a manter a umidade e aí você vai ter que regar com menos frequência. De qualquer forma, é bom regar aí diariamente ou perto disso para manter a umidade. As plantas, no geral, gostam de bastante água. Se você deixar a terra secar, você vai ter aí problemas de produtividade e plantas ficando murchas e até morrendo.